Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade, Desigualdade das Apitidões. Questão 804. Por que Deus não concedeu as mesmas apitidões a todos os homens? Meus amigos, a doutrina espírita tem nos ensinado, por uma questão de justiça, que todos os espíritos são criados iguais. Nós é que nos apresentamos de formas diferentes em função do caminho que nós escolhemos, do caminho que o livre-arbítrio permite a cada um de nós, nas tomadas de decisões, nos nossos entendimentos. Então, nós somos todos iguais perante Deus, enquanto espíritos, mas nós somos diferentes pelas atitudes, pelos interesses, pelos desejos que nós buscamos concretizar aqui na Terra. Questão 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o Espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, dizem os benfeitores, e acrescentam que nós nunca perdemos aquilo que já foi conquistado. Para as reencarnações que nós projetamos, não importa o mundo em que nós estivermos, nós, evidentemente, traçaremos um caminho de provas e expiações ainda necessárias para o nosso espírito. Ainda que fique adormecida essa ou aquela característica ou qualidade dos nossos espíritos, nós jamais a perderemos. Pensemos nisso. Pensemos. Legenda Adriana Zanotto